A seguir, Hora da Notícia. Mais de 70% da população sofre com doenças relacionadas ao sono. O dado é de uma pesquisa internacional que mostra o uso das tecnologias como um dos principais fatores. A gente encerra hoje a série de entrevistas com lideranças de Passo Fundo para avaliar o 2018 e projetar o 2019. Nosso convidado de hoje é o delegado regional de polícia de Passo Fundo, Adroaldo Schenkel. E ainda nós vamos mostrar que a doação de vidros, aqueles que você não usa mais, pode fazer a diferença na vida de muitas crianças. Hoje é terça-feira, é 15 de janeiro, é Hora da Notícia. 72% da população sofre de doenças relacionadas ao sono. O dado é de uma pesquisa internacional que revelou que entre os fatores que causam a má qualidade do sono estão o uso das tecnologias antes de ir para a cama e também as preocupações relacionadas ao trabalho. O Augusto e o Eduardo são irmãos. Os dois estão de férias, mas isso não significa que os cuidados antes de dormir acabaram. Eu tenho horário de dormir durante o período escolar. Nas férias eu tenho um pouco mais de liberdade, mas no período letivo, que se fala, eu tenho mais regras. Quando eu mexo no celular, normalmente eu quero mais e mais. Então eu procuro não mexer muito no celular antes de dormir, porque eu sei que eu vou acabar querendo ficar demais e vai atrapalhar o meu sono de noite. Já o Eduardo tem uma rotina diferente. Normalmente eu mexo no celular, eu tomo banho, janto, daí depois eu vou 10 minutos antes para a cama, daí eu vejo um vídeo ou outro, daí eu durmo. Normalmente eu durmo bem, a noite inteira eu não acordo. E assim como o Eduardo, muita gente tem como hábito dar aquela olhadinha no celular antes de dormir. Mas isso é errado e os reflexos são sentidos principalmente na qualidade do sono. Uma tela de LCD com o brilho máximo da tela pode diminuir até 70% a produção de melatonina no cérebro. Então isso atrapalha o início do sono, a manutenção do sono, atrapalha a qualidade do sono. Então uma questão dos eletrônicos é a luz. E a outra é a questão de que os eletrônicos todos eles exigem um certo raciocínio mental. Se tu vai postar alguma coisa numa rede social, tu precisa raciocinar, tu precisa pensar o que tu vai fazer. Se tu estiver usando um jogo, mais ainda, tu precisa de muita atenção, de concentração. E tudo isso são atividades que próximo do horário do sono não são recomendadas. Quando a gente vai dormir, a gente precisa relaxar, a gente precisa desligar, a gente precisa ficar um tempo sem fazer nada. Ficar um tempo relaxando para conseguir daqui a pouco pegar no sono. Por isso que é importante estar atento ao tempo que se dedica ao celular antes de deitar. E também estar de olho nos outros aparelhos digitais. O ideal seria a gente não usar aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes do início do sono. A gente sabe que isso hoje muitas vezes é difícil, por questões de trabalho, de estudo. As pessoas precisam muitas vezes usar os aparelhos à noite. Então uma dica é sempre deixar os aparelhos, se for celular ou tablet, no modo noturno. Ele deixa a tela mais amarelada, ele tira o comprimento de onda de luz azul da tela, que é o comprimento de onda que bloqueia a produção de melatonina no cérebro. Então isso vai ser menos prejudicial. Mas de nada adianta ter esses cuidados se os hábitos do dia a dia não mudarem. Existem várias rotinas que a gente pode ter para conseguir dormir melhor, que a gente chama de higiene do sono, que nos ajudam a dormir melhor. Então refeições mais leves à noite, evitar o uso de estimulantes, principalmente depois das 18 horas, como café, refrigerantes, bebida alcoólica. Tudo são coisas que atrapalham o início do sono. Atividade física é uma coisa que ajuda a gente a dormir, mas ela não pode ser feita muito próxima do horário de dormir. Também se recomenda terminar a atividade física no máximo 4 horas antes do horário do início do sono. E a gente encerra hoje a série de entrevistas que iniciamos há duas semanas com lideranças de Passo Fundo para avaliar nos diferentes segmentos da comunidade como foi o ano de 2018 e também projetar esse ano que está começando. E o nosso convidado hoje é o delegado regional de Polícia de Passo Fundo, Adroaldo Schenck. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Delegado, o Estado registrou uma redução geral em crimes violentos no ano passado. Como o Passo Fundo se comportou nesse item? O Passo Fundo está muito bem. O trabalho da Polícia Civil e dos demais órgãos de segurança pública nos trouxe também resultados muito animadores. Em um comparativo de números criminais, dos principais indicadores criminais dos delitos que mais afetam a nossa sociedade, nós tivemos redução em praticamente todos eles. Na questão dos homicídios, a redução foi da ordem de 40%. Nos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, a redução foi bem maior, na ordem de 80%, comparando 2018 com 2017. E ainda praticamente todos os demais indicadores, sejam roubos, furtos, roubos de veículos da ordem de 35%, foi a redução, que é um delito que sempre preocupou muito o Passo Fundo. O furto de veículos também, com redução de cerca de 20%. E nesses números totais, praticamente só o que aumentou foram os indicadores de estelionatos, que hoje, em razão das redes sociais, da internet, das compras virtuais, propicia muito esse tipo de delito. E também os delitos relacionados a drogas, tanto a posse de drogas quanto o tráfico de drogas. Mas esses delitos refletem também e somente a grande atuação das polícias, porque os registros de ocorrência, tanto de posse quanto de tráfico, só são efetuados com o trabalho policial. Então, na verdade, praticamente todos os indicadores são muito positivos no comparativo 2017 e 2018. Delegado, os delitos relacionados a drogas e também a estelionato aumentaram consideravelmente? Sim. Foi um aumento grande? Na verdade, os estelionatos da ordem de 20%, o tráfico de drogas cerca de 30% e a posse por volta de 15%. Mas eu reflito novamente. Delitos relacionados a drogas são um marco da atuação policial. Delegado, os demais índices houve uma diminuição. A que se pode atribuir essa diminuição, já que ela gera uma sensação de segurança um pouco melhor? Na verdade, é um trabalho muito grande de todos os órgãos envolvidos com a segurança pública. Nós temos hoje uma integração muito grande com a Brigada Militar, com a SUSEP, com o IGP, com as polícias rodoviárias. Uma área de inteligência trabalhando dioturnamente em conjunto e muitas ações policiais. Nós retiramos de circulação em 2018 e no final de 2017 quadrilhas que agiam, por exemplo, no roubo de veículos, levando veículos para a Argentina, com o posterior destino Paraguai, trocando por drogas, por cigarros, por armas. Isso imediatamente refletiu na redução desses índices. Prisão pontual de elementos contumazes na prática de roubos, especialmente de veículos. Muita articulação e muito trabalho de combate ao tráfico de drogas. Muitas prisões relacionadas ao tráfico de drogas fez com que todos esses índices caíssem. Atuação também bem mais presente nas ruas da Brigada Militar, como a gente tem verificado nos últimos tempos, também contribui bastante. Mas, basicamente, é essa troca de informações e o trabalho diário e árduo de busca de elementos contumazes na área criminal. Delegado, o que preocupa as autoridades? O que lhe tira o sono com relação à criminalidade em Passo Fundo? Tradicionalmente, Passo Fundo é uma cidade polo regional. Então, concentra aqui quadrilhas, especialmente envolvidas no roubo de veículos e no tráfico de drogas. São dois crimes preocupantes. É claro que aqueles crimes contra a vida são os mais graves e nos preocupam sempre. Mas nós temos uma atuação muito grande da Delegacia de Homicídios, com os melhores índices do Estado na questão de elucidação de homicídios. E isso, com certeza, também nos traz uma tranquilidade maior. Que, vindo a ocorrer crimes contra a vida, eles terão uma atenção especial, imediata e eficaz na repressão. Agora, recentemente, com a criação das Dracos, a antiga defré que passou a se chamar Draco, nós estamos trabalhando muito na lavagem de dinheiro, nas associações criminosas, nas organizações criminosas e visando também descapitalizar o meio criminal. Esses delitos realmente nos preocupam e o combate a eles trará, com certeza, uma maior sensação de segurança à nossa população, não só de Passo Fundo, mas da região toda. Delegado, rapidamente, pela primeira vez nos 177 anos de história da corporação, nós temos agora uma mulher chefiando a Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul, que, por sinal, se formou aqui na UPF, é natural, de Getúlio Vargas, delegada Nadine Anflor. Qual é a sua expectativa com relação à atuação dela e também desse novo governo? A expectativa é muito boa. Nós temos hoje, como secretário de Segurança, o vice-governador, que é o delegado Ranolfo, delegado de Polícia Ranolfo Vieira Júnior. A indicação da delegada Nadine representa um prestígio também à nossa instituição. Ela foi, por dois mandatos recentes, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, então ela tem o respaldo da categoria e ela não foi nomeada delegada chefe de polícia por ser mulher, mas pela sua competência, dedicação e capacidade. Que bacana. Delegado, muito obrigada. Que o ano seja ainda melhor do que já foi 2018. Assim esperamos. Obrigada. Obrigada. Olha, e atenção, é falsa essa mensagem que circula pelo WhatsApp sobre o roubo de coletes, crachás e bolsas dos agentes de combate às endemias de Pazfundo. A Secretaria Municipal de Saúde informa que os agentes estão trabalhando normalmente em vários locais da cidade, principalmente para combater o mosquito Aedes aegypti, além de orientar a comunidade e buscar a prevenção. Só para lembrar que o trabalho é fundamental para evitar epidemias de dengue, febre, chikungunha e zika vírus. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que a doação de vidros, aqueles que você tem em casa e não usa mais, pode fazer a diferença na vida de muitas crianças. Nós já voltamos. A semana deve seguir com tempo instável e as pancadas de chuva permanecem pelo menos até o próximo fim de semana. Veja mais na previsão do tempo. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima 21 e máxima 31 graus. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 20 e máxima 28 graus. E hoje é dia do programa Painel, não só aqui pela UPF TV. O tema desta semana é a reforma da Previdência e se você quiser participar, basta enviar sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio UPF e também da UPF TV. Os números estão aparecendo aí na tela e também são divulgados durante o programa. Bom, o Painel começa às 8 da noite, é ao vivo aqui pelo Canal 4 da TV Aberta, também pelo 14 da NET, mas ao vivo também e ao mesmo tempo, então pela Rádio UPF e pelo Facebook, é só entrar na página da UPF TV. A técnica surgiu na Alemanha em 1796 e é conhecida como uma terapia alternativa. E não são só os humanos que podem fazer uso da homeopatia. Apesar de ainda não ser muito comum, ela pode ser aplicada em qualquer organismo vivo. Reveja a reportagem que mostra o uso da homeopatia no meio agropecuário. Parece simples, mas para fazer o que a Josiane faz, é preciso muito estudo. A homeopatia é uma terapia alternativa criada pelo alemão Samuel Hanneman. Chegou no Brasil em 1840. A técnica tem como base o conceito da semelhança. Por exemplo, o veneno da cobra na vacina pode recuperar a pessoa picada por uma cobra. Ao longo do tempo, a técnica foi se aperfeiçoando e na propriedade da Josiane, no interior de Lagoa dos Três Cantos, ela chegou neste ano. É a própria Josiane quem faz as soluções. Depois de alguns cursos, ela desenvolveu homeopáticos para aplicar nas plantações e nos bovinos. Eu gosto muito de trabalhar com plantas, já vinha fazendo muitos cursos dentro da fitoterapia, pela IMATER, participei de vários, de agroecologia. Aí, a partir disso, eu fui apresentada à homeopatia. Então, assim, a homeopatia veio hoje para trabalhar muitas questões que aqui dentro da nossa propriedade, assim, era... A gente sentia que tinha alguma coisa para ser feita, que teria que se resolver coisas que não se encaixavam mais, sabe? E hoje, gente, eu já fiz vários tratamentos, nós nos tratamos com homeopatia, fizemos um tratamento na propriedade, nas vacas em si, e a gente começou a ver que muita coisa começou a fluir. A homeopatia é reconhecida no Brasil como uma prática popular e tem como base legal uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União no final dos anos 1990, que estabeleceu as normas da produção orgânica e recomendou a aplicação pelos produtores rurais. Tem quatro princípios fundamentais. A cura pelo semelhante, o medicamento único, né? Que você tem um perfil e os medicamentos também têm um perfil. E se busca dentro da homeopatia encontrar, então, essa identidade de perfil entre a pessoa, entre o animal, entre o vegetal que está sendo tratado com o medicamento homeopático. Também a dose mínima, né? Que você geralmente não trabalha com doses muito grandes de medicamento, são geralmente três, cinco gotas ou glóbulos, né? E a experimentação em indivíduo saudável. No meio rural, a homeopatia é entendida como uma proposta libertadora e humanitária, porque tem como base os recursos da própria natureza. E é uma terapia que vem sendo muito utilizada, né? Agora ela está também dentro das práticas integrativas e complementares no SUS, então, sendo aplicada, já sendo utilizada por muitos profissionais de saúde no Estado e no país. Como também uma forma alternativa. Ela reduz custos, né? Ela não gera tanto resíduos, né? Tanto no organismo quanto na natureza. Então, é uma forma de tratamento diferenciada, que ela busca o equilíbrio do ser. O resultado não é imediato. Mesmo assim, a Josiane já conseguiu deixar de lado alguns agrotóxicos e medicamentos. Os meus morangos, eles não são os maiores da região. Não tem, assim, não vou te dizer assim, mas eles têm um tamanho mais parelho, eles são mais saborosos. O pessoal sempre vem e elogia que tem muito sabor. E tem moranguinho que não é extremamente limpo, eles estão picadinhos. Porque se tem bichinho comendo, é sinal bom, sinal de vida dentro da estufa. Então, a gente tem que aprender a viver com isso, né? Conviver com essas coisas e não querer só eliminar, eliminar, eliminar. A gente tem que controlar. E isso a homeopatia vem a ajudar muito, porque ela ajuda a controlar. Entre as principais aplicações, a homeopatia é utilizada na agropecuária principalmente para intensificar a floração, controlar pragas e doenças, auxiliar no controle da mastite, dos parasitas e ainda ajuda a evitar problemas como a tristeza nos animais. Harmonizar esse ser, equilibrar. Quando é que a doença se manifesta? Quando você está em desarmonia, é claro, tem toda a questão mais mecânica, mais física, né? Mas se você está em desarmonia, né? Ansiedade, depressão, essas doenças mais emocionais, mais mentais, elas vêm com mais força, né? Então, a homeopatia, ela serve tanto pra tratar sintomas físicos, né? Quanto sintomas mentais e emocionais. É uma linha que hoje vem a agregar, vem a diminuir custos, né? Eu acho que a agricultura hoje, principalmente a agricultura familiar, né? A gente tem uma área pequena, uma área grande, claro. Mas, assim, se nós não economizarmos, não enxugarmos os gastos, não soubermos usar bem daquilo que nós temos, é difícil a gente, assim, se manter. É uma coisa, assim, que vale muito a pena, que as pessoas deveriam ter mais informação, buscar mais essa informação pra tentar fazer diferente, né? A gente não precisa seguir o sistema, a gente pode ser diferente. O que você costuma fazer depois de usar vidros pequenos, com até 100 ml? Olha, a maioria das pessoas coloca fora. O Hospital São Vicente de Paulo, aqui de Passo Fundo, ele precisa deles, e é por um bom motivo. Pra usar na pasteurização do leite das mães das crianças prematuras do hospital. Olha só. Já faz um tempinho desde que a Rúbia saiu da CTI neonatal. Ela e a irmã Ruth nasceram prematuras de 35 semanas e precisaram do leite pasteurizado da mãe pra recuperarem o peso antes de ir pra casa. Graças a Deus, tô aqui, né? Tão ganhando peso pra saúde dessas meninas. E foi muito bom. Além delas, outras 20 crianças recebem o leite processado. E pra dar conta da demanda, o setor precisa de doações de frascos de vidro. É ali que o leite vai ser armazenado pra passar pelo processo de pasteurização. Pasteurização é um processo térmico que a gente submete o leite materno e que vão matar todas as bactérias patogênicas, né? Então, pra que que serve? A gente utiliza em duas situações aqui no hospital, tá? Quando a mãe é de outra cidade, então vai passar o dia inteiro aqui com o bebê, de repente, à noite, vai pra casa, vai pra sua cidade, vai ficar com essa família. Então, a gente consegue fazer o processo pra dobrar a validade. O leite cru tem validade de até 12 horas, enquanto no leite pasteurizado, esse limite dobra. Ele pode ser consumido em até 24 horas. A doação, nesse caso, é só dos vidrinhos e não do leite materno em si, já que o Hospital São Vicente de Paulo ainda não tem um banco de coleta. Hoje a gente tem em torno de 20 crianças na CT Inel, mais umas 5 na CT Intermediária e mais todos os pacientes aqui da pediatria que recebem esse leite e que podem receber esse leite pasteurizado. O ideal é que o pote seja parecido com esse, com até 100 ml de vidro e com tampa de plástico. As doações podem ser feitas aqui no Hospital São Vicente de Paulo, na portaria da Rua 15 de Novembro. O processo de pasteurização também é aberto ao público geral. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho